beleza pessoal então vamos lá vamos dar continuidade esse nosso curso tche agora o centro já viu essa parte do objeto string então agora eu vou fazer o seguinte a gente vai trabalhar pessoal com a reis certo muito importante você conhecer e a parte de a rei está ok toda a linguagem tem a parte de reis não aqui também tem e alguém tiver é o que a gente irá tratar então a partir de agora certo então é o seguinte deixa eu ver aqui um pouquinho para cá vou iniciar esse script aqui com o language javascript e vamos iniciar agora o uso de a reis certo com certeza vocês vão gostar muito é muito importante vocês dominarem o uso de a reis é o seguinte então o pessoal o que que vem a ser então um a rei ou a rei na verdade o que ele é uma coleção de dados dados então vocês já sabem que a gente pode armazenar as informações em uma variável certo então por exemplo a gente poderia se eu quisesse armazenar por quatro notas que nem a gente fez em exercícios anteriores a gente fez assim o var nota 1 recebia tal nota você lembra daí a gente tem que colocar assim o var nota 2 recebia tal nota tá eu nota ter nota 3 recebia tal nota certo e o nota 4 recebia tal nota por exemplo tá então vejo que a gente teve que criar quatro variáveis né para armazenar valores e se eu quiser ser armazenar pegar nota de 200 alunos eu tenho que criar 200 variáveis é muita muita coisa né então para isso pessoal claro a gente dependendo situação a gente pode usar um laço de repetição e jogar tudo para uma variável só e e somar para calcular média ele vai funcionar só que se eu quiser por exemplo depois fazer com que eu saber quanto os alunos ficaram com a nota acima da média geral né você perde as notas tu perde por exemplo depois que tu leu a primeira nota no laço de repetição se tem uma variável única chamada lê nota por exemplo depois que tu lê a segunda nota tu perde o valor da primeira nota certo então ele sempre vai manter apenas a última nota para um somatório promédio vai funcionar mas se eu quiser amanhã depois pegar o valor da primeira nota da segunda terceira nota eu perco então eu teria que ter então uma variável para cada um ou então nesse caso usar os objetos a reis certo então objeto a reis o que que ele é ele é ele é uma variável normal só que tem a possibilidade de armazenar vários valores certo e cada valor fica atrelado a um índice por exemplo a o índice zero é uma nota em seu uma nota um valor no caso né então cada nota ou cada valor cada número fica atrelado ao índice mas tudo para a mesma variável certo é o que a gente irá ver a partir de agora certo vamos por que eu quisesse ler então por exemplo de uma família o nome de cinco pessoas de seis pessoas sete pessoas da família por exemplo minha família nós somos em sete irmãos certo então eu quero como é que faria para mim poder armazenar do jeito que a gente fez até agora então daqui irmão um irmão um irmão um né depois irmão dois e assim por diante então o que que nós vamos fazer tem como só criar uma variável chamada por exemplo irmãos tá e definir então que ele é uma rei para tudo definir uma reis simplesmente os pedaços e se uniu a rei a rei e daí você vai dizer quantos elementos vai ter este a rei e no meu caso que somos em sete irmãos vão botar aqui sete vezes que já sumiu eras mas que ele precisa de um argumento vez que são ele fica vermelhinho aqui então botamos aqui sete beleza certo então sete irmãos pessoal agora para mim dizer por exemplo que o irmão um sou eu então botar aqui o seu irmão tá no índice um no índice um certo aí aliás no índice zero porque ele começa do índice zero é é o neri então sou eu o ok e assim por diante pessoal assim por diante a gente pode fazer para todos eles ó certo irmãos na posição são um dois três quatro cinco e seis certo agora eu vou botar aqui então aqui ó a lisete que é minha irmã eu vou botar aqui o valdeiria baita programador delphi aí depois vem o vanderlei baita montador de computador aí vem o irmão cidney baita editor de vídeo aí vem o tiago baita cara comprar da console de outros e vem o lucas né professor de windows word excel essas coisas aí e agora três estúdio max muito bem então eu tenho aqui pessoal agora uma variável uma única variável contendo sete valores você poderia visualizar eles olha aqui ó documento ponto white e botar aqui ó vamos visualizar eles então olha só eu simplesmente vou botar aqui ó irmãos na posição zero aqui ó irmãos na posição zero então vamos ver aqui não apareceu nada o que deu aqui deixa eu ver não está listando porque aqui é a que parênteses não é aí deixa eu ver que irmãos Bom, olha só O que foi que aconteceu, pessoal Mostrou aqui o Neri Certo? Deixa eu botar aqui Já sumiu o erro ali Você perde um pouquinho de vez em quando Mas se você botar aqui O 4, quem é o 4? 4 é 0 O 4 é o Sidney Certo? Então ele vai mostrar aqui Sidney Beleza, tá funcionando Perfeitamente Tá certo? Ah, aliás, pessoal Esse 7 aqui que eu listei aqui São esses 7 aqui, ó Neri, daí eu Segundo Elisete, daí o Valdery Daí o Vanderlei Daí o Sidney, daí o Thiago Daí o Lucas Tem família, hein? Tá, certo? Então, pessoal, da mesma forma Tu poderia fazer isso aqui com todos eles Tu quer listar todos eles aqui Né? Tu quer listar todos eles aqui Poderia estar listando Todos eles Vamos botar aqui um mais aqui E botar o BR aqui Poderia estar fazendo assim Também, sem estresse nenhum Tá? E aqui você poderia estar listando todos eles Tá? Muito barbada, hein? Tá? Beleza, então aqui Eu vou ter todos eles Neri, Valdery, Vanderlei, Sidney Tchau Oh, faltou Elisete, peraí Ah, eu pulei aqui, ó Eu pulei do 0 pro 2 Que que é isso? Depois ela fica brava comigo Então vou mostrar aqui Porque senão Tá aqui, beleza É claro, pessoal Que isso aqui O correto seria você listar Em um laço de repetição, né? Afinal de contas Por que que eu ensinei laço de repetição? Ensinei laço de repetição Pra isso Então vamos criar um laço aqui For E Iniciando em 0 Tá? Enquanto ele for Menor ou igual a 6 Certo? Incremente um de cada vez Tá? E mostre Então E mostre Ele aqui Certo? Então vou mostrar o i Irmãos na posição i Só isso Certo? Então dessa forma Ele vai listar duas vezes Por que? Porque listou esse aqui E depois eles são todos esses Então esses aqui Eu não preciso Certo? Ele vai dessa forma Estar listando Todos eles Todos eles da mesma forma Mas agora sim Usando o laço de repetição Certo? Então vocês acabaram de ver aqui A parte de um array De strings Mostrando todos Gravando Vejo que é uma única variável Que contém então Sete dados Valeu? Então pessoal Isso aqui É uma coisa muito importante Eu vejo Muitas vezes os alunos Com uma certa dificuldade Pra entender a parte de arrays Na verdade Ela é uma variável comum Só que pode armazenar Vários valores E a única forma de tu Saber a quem pertence Através do índice Certo? Beleza? Valeu então pessoal Obrigado Um abraço E tchau